Música Olá pessoal, vocês já devem me conhecer por vídeos de combos e de jogatinas em geral usando o Hokkaai. Desta vez fui bem mais minucioso e preparei um tutorial baseado na minha experiência usando o Clint. O Hokkaai é um personagem de KeepAway, portanto é preciso ter bastante paciência para disparar as flechas certas, bem como para escapadas investidas dos personagens de Rushdown. Música Os golpes normais do Hawkeye são bem diversificados. Alguns são de curto alcance, outros de longo alcance ou mesmo projetos. O ataque fraco em pé tem curtíssimo alcance. Pode ser usado para confirmar combos de perto, inclusive contra personagens no ar. É só seguir com um médium em pé e um launcher. A versão aérea não é muito diferente. A hitbox muito pequena é frustrante. Você pode seguir com outro fraco no ar para iniciar um combo. Quando você estiver bem perto do chão, use o fraco para um overhead imprevisível. Contra personagens altos, serve como um instante overhead. A versão agachada é curta, mas tem um startup decente de 5 frames. O médium em pé é um dos melhores golpes para confirmar combos, e também funciona como ferramenta de defesa. O arco atinge o que estiver em volta do arqueiro, e tem boa abrangência. Uma dica é usar o médium seguido do slide. Se a rasteira acertar, dê um combo aéreo. Se não, use a flecha de veneno para sair com segurança. Você pode usar a versão aérea seguida de um ataque forte para confirmar combos. Acertou? Jogue a flecha de rede. O oponente defendeu? Aperte launcher. O médium agachado tem uma abrangência maior que o fraco, mas em compensação é mais lento. O ataque forte do Hawkeye é muito particular. Ele não bate, mas lança até 3 flechas, dependendo de por quanto tempo você segura o botão. Você também pode mirar para as diagonais e atirar flechas em vários ângulos numa mesma rajada. Para cancelar o carregamento, aperte o launcher. Cancelar o forte em flechas especiais é essencial para o Hawkeye manter o oponente afastado e também para combos. Só cuidado, que você só pode cancelar a flecha se apertar o forte em posição neutra. Na versão aérea, Clint gira seu arco em um ataque de 2 hits. Como tem hitbox vertical grande, serve como anti-aéreo que cai bem em muitas horas. Com diagonal para baixo e forte, o arqueiro dá uma rasteira de longo alcance. Ótima para abrir defesas. Para garantir a investida, use um assist para te ajudar a combar depois da flecha de veneno. Baixo e forte é um golpe lento, mas é um low hit que dá o mesmo dano do slide. Então pode ser uma boa opção para evitar a confusão de inputs no meio de combos. Frente e forte é um chute duplo, em que o segundo chute dá soft knockdown. Ambos os hits são canceláveis tanto no launcher quanto em golpes especiais, ampliando a variedade de combos do Hawkeye. A versão frente-médio é um projétil de choque que causa chip damage. Ele atinge o oponente caído no chão, então é ótimo para começar ou aumentar seus combos. Também anula projéteis mais prazes e compete com outros. O launcher do Hawkeye deixa-o muito vulnerável, embora cubra bem sua cabeça. Você pode usar com cautela como um antiaéreo. Outro uso bacana é como um mix-up de entrada. Aperte o botão chamando um assist que te deixe seguro. Se o oponente defender o launcher, você não será punido e ainda pode fazer mais ataques. Se ele não defender, é só você pular para um combo aéreo. A versão aérea é muito boa pra se defender, porque cobre os pés do Hawkeye. Se acertar, você tem bastante tempo para confirmar um combo com um ataque fraco ou médio. A flecha tripla é feita com um quarto de lua pra frente e ataque fraco. São flechas rápidas que dão bom dano, mas alguns personagens conseguem abaixar delas. E cuidado porque o golpe é punível de perto, mesmo se acertar o inimigo. A flecha de rede é feita com um quarto de lua pra frente e ataque médio. Ela captura o inimigo como uma presa por alguns instantes. Se o adversário estiver no ar, cairá em Hard Knockdown. E você terá mais tempo para atingi-lo com qualquer golpe, não apenas os OTGs. Com um quarto de lua pra frente forte, o Hawkeye solta uma flecha de raio que dá um dano incrível. Ela anula todos os projéteis com menos prioridade e pode atingir o adversário e o assiste dele juntos. Também dá um grande tip damage. Todas essas flechas podem ser feitas no ar. Se você quer atingir alguém no chão, faça o movimento ao cair. A flecha explosiva é feita com um Dragon Punch e ataque fraco. Se toca o inimigo ao ser lançado, explode imediatamente. Se não, explode depois de alguns segundos. Como ela não desaparece se o Hawkeye apanhar, funciona como uma bela ferramenta de defesa. A flecha de dispersão é feita com um Dragon Punch e ataque médio. Ao atingir o máximo da altura, ela se transforma em uma saraivada de flechas menores que ameaçam personagens de grande mobilidade aérea. A flecha tripla perfurante é feita com um Dragon Punch e ataque forte. Esses projetos têm bastante pontos de prioridade e cobrem o lado oposto da tela. O Hawkeye tem truques de movimento que dão versatilidade à sua investida com flechas. É só fazer um quarto de lua pra trás mais um botão de ataque. Com o fraco, o arqueiro pula para trás. Com o médio, ele dá uma cambalhota. E com o forte, ele salta pra frente. Durante cada uma dessas manobras, você pode apertar um botão de ataque pra lançar flechas especiais. O fraco lança uma flecha venenosa. O médio lança uma flecha congelante. E o forte, uma flecha perfurante. Use o pulo pra frente com a flecha congelante para cross-ups. Interessante também que ela casa Ground Bounce contra oponentes aéreos. Então pode ser usada em alguns resets. A flecha venenosa suga a vida do oponente aos poucos, por 5 segundos. Porém, esse status desaparece se o Hawkeye for atingido. Você pode montar combos com várias flechas de veneno, o que causará mais dano do que o dano que o contador mostra. O adversário perde vida com os golpes e também com o veneno. Já a flecha perfurante é muito útil depois de uma cambalhota, porque ela é disparada em uma velocidade incrível. Ultrapassa muitos projetos. Todas as flechas disparadas nos truques com o fraco ou o forte são OTGs, ou seja, atingem o oponente no chão. O Gimlet é um dos hipercombo do Hawkeye, feito com um quarto de lua pra frente e dois botões de ataque. O arqueiro dispara uma flecha de alta velocidade em linha reta, que é a mirada no oponente onde quer que ele esteja. É o hipercombo indicado para fins de combos, porque casa bem com a maioria dos hypers de outros personagens. Mas não faça perto do adversário, porque o Hawkeye fica vulnerável ao seu oponente defender e até mesmo se levar à flechada. Na verdade, existem muitas maneiras de bular o Gimlet. Uma delas é usar esses hipercombo de transformação. Dependendo do ângulo, alguns personagens como Deadpool e Morrigan conseguem ainda desviar da flechada correndo ou se abaixando. Hard Tags também escapam do Gimlet. Um aspecto bacana do hiper é quando usado após um crossover counter. Você pode cancelar sua entrada num Gimlet aéreo e punir muitos personagens, que estarão ainda sem defesa. Para tirar o maior proveito dessa tática, você pode estourar o X-Factor. O outro hipercombo level 1 do Hawkeye é o Kiss of Fire, feito com um Dragon Punch para frente mais dois ataques. O arqueiro lança sete flechas explosivas que cobrem todo o chão e acertam o OTG. No entanto, o oponente pode escapar se der um super pulo no outro canto da tela. É um hipercombo excelente para proteger o Hawkeye. Você pode dar um Hard Tags enquanto o oponente defende as flechas. Mesmo se o Hawkeye for punido, as flechas continuam a cair. Mas cuidado, que o arqueiro ainda pode ser agarrado. O hipercombo level 3 do Hawkeye é feito com um quarto de lua para trás e dois botões de ataque. No Tag Team Special, o Hawkeye é ajudado pelo Homem-Formiga. Este hiper tem propriedade OTG e dá 480 mil pontos de dano, mais ou menos a metade da vida do Zero. Como tem 19 frames de invencibilidade, a Cortina de Fumaça pode ser útil para punir alguns golpes. O Assist Alpha é a flecha tripla, muito útil para personagens de teleporte, já que são projetos super velozes. Você pode chamar o Hawkeye enquanto bate, e então teleportar para as costas ou para a frente do inimigo, em um ataque ambíguo, difícil de defender corretamente. O Assist Beta é a flecha de veneno da manobra com ataque fraco. Ela é ótima para aumentar o dano geral do seu combo. Como a flecha não é tão rápida, você pode a chamar esse Assist e ir para as costas do inimigo durante o lançamento. Assim ele ficará se perguntando se defende pela frente ou pelas costas. Além disso, ela tem propriedade OTG. O Assist Gamma é a flecha de dispersão. Uma boa ferramenta anti-aérea. Se a flecha acerta, você tem tempo suficiente para combar depois. O Assist pode ser usado também para diversificar seus combos. Faça uso da propriedade OTG para estender suas sequências. Faça uso da propriedade OTG. Falta a panela! Para o aumentamento, ela está passando! Se散a! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?